...mortal até a morte, sangrento com muito sangue, onde o pirata que vencer, terá a Ângela como sua esposa! Sim, Ângela que vai se casar com o pirata para lavar, passar, cozinhar, costurar com a caçuda do pirata, levar cerveja no sofá para o pirata engenharia do futebol, olha a cara de alegria dela, olha! Sim, ela vai fazer essas coisas que a mulher faz depois que casa, claro, pois afinal, a mulher casa é para isso mesmo. Não é verdade, mulherada! Não! Como não? É! Como não? Quem não concorda, pula do barco agora, vamos lá! Eu falei que é! Vamos, vamos, vamos! Quem não concorda, pula agora! Ninguém vai descer, não? Não, não. É, né? Então, eu imagino que todas concordem, hein? Não, não. E o pirata que perder, esse sim, será arremessado, será tirado aos terríveis e sanguinários... Tubarões? Golfinhos! Golfinhos! Sim, não tem, é só golfinhos, mas são golfinhos terríveis, sim! São golfinhos corinthianos! Golfinhos! Golfinhos! Se eles não te matam, eles roubam sua carteira. Foi tudo isso, senhores! Sem mais delongas, vamos apresentar os piratas neste show, que foi aprovado pela Pro Adway e pela Wild Disney World. E tem a Val do Patatipatatá. Primeiramente ele, ele que matou o mar morto e o perigo é vermelho. Ele que é o nosso surfista de tsunami. Ele que nas horas vagas é Go-Go-Boy, depilou o peitinho e o sovaquinho. Aplausos para o pirata Batatá! Aaaaaaah! E para invitar Batatá ele, o pirata mais lindo desta embarcação, o sex símbolo do barco Aventura Pirata, o mais lindão, o mais gostosão, o mais experiente e mais humilde, é lindo. Eu mesmo, o Capitão Jack Caatinga, aplausos pra mim, vamos, aplausos! Ei Wesley! Por que? Safadão! Nenhum! Se é preso, preso e direito! Batata! O que foi, Caatinga? Seu barro de tubarão! Seu verme! Seu titica de satia! Pô, muito medo desse enchoado! Caatinga! Seu energúmeno! Troclodita! Proparoxítona desgovernada! Batata, o que é isso? Não sei! O que está no texto? Batata! O que foi? Você está pronto para morrer pelo amor dessa donzela? Sim! Sim! Mesmo? Por que? Porque eu estou! Apaixonado e namorado! Por você! Merda! Cris! Vamos fazer um apoio, Matata? Nós voltaram o texto! Pois é! Eu vou explicar! A gente vai voltar a cena e fazer de novo, toda outra vez! Quando o pirata falar que está apaixonado e namorado, todo mundo junto faz... Atenção! 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 Luz! Luz! Câmera 1! Atenção! Catinha! Eu estou! Eu estou! Ok! Estou meio enjoado! Atenção! Eu estou! Eu estou! Apaixonado e namorado! Atenção! 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 Eu sou! Atenção! 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 Que eu só chamo de amor Meu amor Meu pichuzinho Meu docinho de coco Eu sou meu pirata Porque você é meu tesouro Ahhhhh A harmonia A harmonia prendeu O trago do país seria o México Por que o México? Porque ela é México Terminou Vamos começar esse papo O que está com ele Esse botuchão E Anthony Esse botuchão O que vocês queriamens discutir Isso vai ser difícil Batata, toma esse que cortou, Batata Bola de pertinho, João Adão Bola de pertinho Cortou? Fica tranquilo, Caatinga, não deu nada Não cortou não? Não chegou nem perto É pequenininho Certo Bola de pertinho Não, 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 mulher. Oi, idiota. Pera aí que tá passando. Tá passando que o avião? A espada, idiota. A espada, idiota, já passou. O que que foi isso? Isso foi Matrix. Matrix? Versão pirata. Patata, o que foi? Eu errei seu cabeção. Posso, mas não vou errar. Vamos lhe partir ao meio. Vai me partir ao meio? Sim. Então venha, se for homem. Homem. Pega-se, fica o bicho bom. O que eu sou é homem. O que eu sou é homem. Mulher, eu sou é homem. Mulher, eu sou é homem. Mulher, eu sou é homem. Como sou? Nunca vi rastro de fogo. É nem coro de monge, homem. Pega-se, fica o bicho bom. Mulher, eu sou é homem. Mulher, eu sou é homem. Mulher, eu sou é homem. Não tem nada! Sabe por que? Estava vibrando Estava cutucando Meu Deus, sangue é pior O que? Ei! Espera! Lembrei de uma coisa Fotos para pensar Vamos lá Vamos lá Gel pirata E três dias sai E se não sair? O cabelo cai? Um, dois, três Fatiga Boca! Obrigada Ai 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 Se eu te pego Se eu te pego Delícia Tô 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 Eu tô Morrendo Massage Ele tá Morrendo Vai Não Não Se não fizer o amor Eu vou morrer Se não fizer o amor Eu vou morrer Se não fizer o amor Se não fizer o amor Eu vou morrer homie E agora Eu vou desistir? Não! Eu quero para sempre, para sempre o amor de Marcos! Eita! É ela! Eu quero para sempre, para sempre o amor de Marcos! Não é Marcos! Vou para que eu mando o que eu quero! Vai chamar Dilma! Vem pra lá! Tchau, gente! Vai lá! Nos braços do Marcos! Sai daí, Marcos! Não, não sai daí, Marcos! Pessoal, o que ele merece? Vai com água! 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 No 3... 1... 2... 3... Segundo as normas da Marinha do Brasil, é proibido jogar lixo porcaria na água! Aplausos para a Catinha! E aplausos para a Batata! É! Ele que agora vai pegar o seu prêmio! Um beijo em sua amada! Beija! Um beijo de língua! De 5 minutos e 25 segundos! Corta o seu pescoço fora! Um beijo de língua! Um beijo de língua! Um beijo de língua! Um beijo de língua! Batata! E Maria Antonieta! Ah não? Esse nome de mamãe não gostou? Muito bem! Muito bem, senhoras e senhores! E nesse grima gostoso... Chegamos aqui...